O LIVRO DE JOEL Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias. Ou nos dias de vossos pais. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes, a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertaí-vos e chorai, uivaí, todos os que bebês vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma lioa. Fez de minha vida uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de panos de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e alibação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado, e a terra, de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivaí, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a merce do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Singi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivaí, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e alibação. Promugai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah! Que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo, Poderoso. Acaso, não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E, da casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns, derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado. As manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás, chama que abraza. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden, mas, atrás dele, um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e, como cavaleiros, assim correm. Estrondeando como carros, vem, saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles, tremem os povos. Todos oitocentos e vinte e oito os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles, treme a terra, e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe-se não se voltará, e se arrependerá, e deixará a posse uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara, e a noiva, do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e, respondendo, lhe disse, eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda, para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegraí-vos, pois, filhos de Sião, regozijaí-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e a cerôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vos outros. Comereis abundantemente, e vos fatareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá, depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque, no monte Sião e em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. 829 Eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho, que beberam. Que tendes-vos comigo, Tiro, e Sidon, e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei, sem demora, cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prática e o meu ouro, e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites, eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes, aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras, diga ao fraco, eu sou o forte. Apressai-vos, e vinde, todos os povos em redor, e congregaí-vos, para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lança-ia foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor Brahma de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis, assim, que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém, de geração em geração. Eu espiarei o sangue dos que não foram espiados, porque o Senhor habitará em Sião.